LORENZO Sou MC LORENZO E me passa mais um relato Daqui agora eu tô na moda Porque eu tô motorizado Nossa, cê é tão bonito Como que a Globo não te descobriu É uma honra poder batalhar com o MC Mais lindo desse Brasil E quando nasceu caiu da escada Do nada bateu com o rosto da tia Olha essa cara, é toda amassada Parece até uma bolacha da quina Mas é que te quer falar de mim? Peraí, peraí, tu tem coragem? O seu som é tão ruim Que nem tu mesmo reage Passa mais tempo fumando Do que reagindo o trampo dos irmão Única reação que eu vejo É a química do cigarro atacando o seu pulmão Cuidado, vem, me chama de feio Mas acho que feio é seu sobrenome Por que cê tão feio Que no março tá escrito Se você fumar, fica com o Johnny Nem improviso, nem na música deu certo O fracasso te persegue Você me lembra o som do Matuê Quer voar? Ué, nunca consegue Sei que eu não tenho idade Mas cê sabe como é Ela só desmerecia Porque eu andava a pé Nem que o mundo ao giro E a vida deu reviradinha É que o mundo ao giro E a vida deu reviradinha Agora tô de motinha Agora tô de motinha E tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua Não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha E treinando de habitão E não Você só ganha visualização Quando elas batalham É te fazer a ação Ela te olha e vê um banco Que engraçado Mas é claro Sua cara parece Com um puff amassado É o cara que sempre reclama Que perde roubado Ele nunca rima nada E nos outros botam a culpa Só que eu já te humilhei E aquilo tem jurado E agora me responde Qual vai ser tua desculpa Tu é MC de batalha ao vivo É ser decorada Fique indeciso Não sei o que é pior Você escrevendo Ou quando você rima de improviso Fique sabendo Que antigamente venci as batalhas Os peças corria sol Mas como agora não caia nenhuma Ele tem que reagir É nos outros Pronto Estão satisfeitos Chamei pra batalha O MC de verdade Tá vendo Não faz diferença Teus TikTok Que eu chato Faz cima Com mais qualidade Toma Peraí mano Clica aqui do lado Pra assistir essa outra batalha Que tá sensacional Se inscreva no canal Pra gente chegar a 10 milhões E não esquece de clicar aqui embaixo Pra jogar grátis Subiu o jogo Fus somando o game Até daqui a pouco Tchau